Criar uma parede de suculentas é um projeto de jardinagem divertido e criativo que pode adicionar um toque verde e exuberante à sua casa ou jardim. Aqui estão as etapas básicas para fazer uma parede de suculentas. Materiais necessários. Painel de madeira ou paletes. Você pode usar um painel de madeira, uma grade de treliça ou até mesmo uma palete de madeira como base para a sua parede de suculentas. Certifique-se de que seja resistente o suficiente para suportar o peso das suculentas e do substrato. Tela de jardim ou feltro de parede vertical. Isso servirá como um suporte para o substrato e evitará que a terra caia. Certifique-se de que seja permeável para permitir a drenagem. Substrato para suculentas. Use um solo específico para suculentas ou cactos, pois eles precisam de boa drenagem. Suculentas. Escolha uma variedade de suculentas que você gosta e que se adaptem ao ambiente em que a parede será instalada. Certifique-se de que todas elas tenham tamanhos compatíveis com o espaço disponível. Recipientes ou vasos de plástico. Você precisará de pequenos recipientes ou vasos para plantar as suculentas individualmente. Ganchos, pregos ou suportes de parede. Use esses itens para fixar a estrutura à parede. Passos para criar a parede de suculentas. Preparação da estrutura. Se você estiver usando um painel de madeira, pinte-o ou invernize-o para proteger contra a umidade. Fixe a tela de jardim ou feltro vertical na estrutura usando grampos ou pregos, criando bolsos para suculentas. Plantio das suculentas. Plante suas suculentas nos recipientes ou vasos usando o substrato apropriado. Certifique-se de que as suculentas estejam bem enraizadas nos recipientes. Posicionamento das suculentas. Insira os recipientes nas bolsas da tela de jardim ou do feltro vertical, deixando as suculentas sobressaírem ligeiramente para fora das bolsas. Organize as suculentas de acordo com o seu gosto, criando um padrão visualmente agradável. Fixação na parede. Fixe a estrutura com as suculentas na parede usando ganchos, pregos ou suportes de parede resistentes. Certifique-se de que a estrutura esteja bem segura para evitar quedas. Cuidado contínuo. Regue as suculentas conforme necessário, mas tenha cuidado para não encharcar o substrato. As suculentas geralmente precisam de menos água do que outras plantas. Além disso, forneça a luz adequada de acordo com as necessidades das suculentas que você escolheu. Manutenção. À medida que as suculentas crescem, pode ser necessário podá-las ou substituir algumas que não estejam saudáveis. A manutenção regular ajudará a manter a parede de suculentas bonita e vibrante. Lembre-se de que as suculentas podem variar em termos de cuidados e necessidades específicas, portanto, pesquise as espécies que você escolheu para garantir que elas recebam os cuidados adequados. Com o tempo, sua parede de suculentas se tornará uma bela peça de decoração natural em sua casa ou jardim.